Primeiro, a faculdade de medicina se tornou um grande negócio, não é à toa a pressão pelo aumento de vagas, aumento de vagas para as faculdades de medicina com a falsa ilusão de democratização. Por quê? Isso é importante conversar, importantíssimo, porque vai ter muito médico e aí os médicos vão para os interiores, os médicos vão gostar do SUS. Não, as cotas raciais só existem nas faculdades públicas. Isso é um tiro no pé, porque a gente vinha tentando, aí sim um processo, digamos, de inclusão, eu não me refiro à democratização, de inclusão nas faculdades públicas. Com o aumento de vagas nas privadas, a gente tem um embranquecimento de novo. Então, é uma ilusão isso, uma ilusão absurda, se pensar que quem paga 10 mil, 12 mil, 20 mil reais por mês vai fazer faculdade de medicina para depois trabalhar em Chapuri, no Acre. Não vai, não vai.